Música E aí galera, acorda falando E fala soplaz Oi Nossa, hoje ele tá sucinto Hoje eu tô Então vambora Já que você tá sucinto, vamos fazer tudo rapidinho Tava, tô zen hoje Vamos dar uma rapidinha só Tô zen Tô zen hoje Legal que foi falando pra gente ir rápido e eu esqueci de clicar ali Tá, pronto Corrada noob Mas é, novidade Vem cá, essa faz Tudo faz sentido O melhor planejou tudo Primeiro ele fingiu a própria morte Na verdade eu fiquei inconsciente Você não viu que eu estava vivo O mestre estava ferido no chão E você foi embora Bom, é Muito sensado, teria feito o mesmo É bom ver você também, moça Mantenha os orcs ocupados Preciso de mais tempo Aqui Não, um pra trás Aqui Coloca um grinder E um tarpite Grinder Um tarpite Aqui na frente dele É, na frente dele Daí a gente só faz esse corredor aqui Se quiser encher o tarpite aqui A gente vai colocar um tarpite E um scorcher Virado pra lá Não dá pra pôr o scorcher Não, então vambora Não Não, vambora Não, vambora Eu não joguei a ver se eu estou jogando esse mapa co-op aqui Não, a gente já jogou ele, não? Já? Quase certeza que já Não lembro Fires Deixa eu que eu pego os flyers Não Eu tenho mais money e minha arma é melhor Não Você é ruim Se eu atiro só uma vez eu já derrubo É, mimimi Você gastou de novo dinheiro com a arma inútil Eu não gastei nada Gastei um espaço Ah Um espaço que eu não ia usar com mais nada E você deixou o morceguinho passar aqui Pra você falar que você é bom Não Não, você não falou que você ia pegar Não sei o que Ah, para de chorar Coloca o scorcher logo ali, caramba Aqui? É Nude Você passou na minha frente Ih Atrapalhou Atrapalhei nada Atrapalhou Você não faz nada, como é que eu vou te atrapalhar? Como é que eu não faço? Eu vou parar de jogar com você Então para de me chamar Então para de me chamar Droga Você me pegou nessa Tenta pegar e não tomar dano Ei, olha lá, está vindo Aqueles bichos granãs do céu Ah, eles são tranquilos Eles são tranquilos Eu usei uma magia sem querer Socorro Tios na cachola dele Morreu Não morreu, ele se divide Não, o grano morreu E apareceu dois pequenininhos no lugar Dois pequenininhos no lugar Dois pequenininhos, dois médios Agora os pequenininhos estão aparecendo Ah, chato Você vai explicar, explica direito Se vocês escritos merecem isso, pelo menos É, tá Ah é, coloca outro grinder aqui Outro tapete aqui, vai Eu não Vai me fazer colocar Quero ver então Faz aí Você colocou? Caramba Eu não Você colocou? Já está aqui Eu não coloquei nada Ah, sei Sei Esse mapa que é tranquilo É, daqui a pouco só enche um pouquinho o saco Bom, já que você está sem som Eu peguei a caveira Babaca Eu vi a caveira Ninguém manda que eu estou sem som Eu não estou sem som Lógico que está, você não coloca na caixa Som Sim Tchau Você tem uma caixa de sol ligada? Tô Aham Bem Confiante falando esse que estou, né? É Cara, da outra vez que a gente jogou A gente só colocou um monte de arqueiro E está arpit aqui Mudou a estratégia agora? É, para ganhar mais pontos É, sempre Os pontos Eu esqueci com você assim Lógico Headshot aqui para ganhar mana Pronto Agora, deixa eu correr para cá e fechar Você vai fechar e ir atrás? Um lado eu vou Hum Tá, e o que eu faço do outro lado? Outro lado, peraí Corre, corre, corre Ah, não, tem tempo, né? Tem tempo, tá Dã É, coloca um grinder aqui Onde está essa armadilha A gente vai fazer, peraí Aqui é um, dois, né? Esse daí mesmo Só que a gente tem que forçar eles para virem para cá Acho que assim não vai dar Assim, tá certo É aquilo mesmo Assim, tá certo Lógico, coloca um tarpite aqui Mais alguma coisa? Não, mais para cá Tá bom, tá bom Aí, aí Acabou Acabou? Acabou Então tá Então acabou Além Pra que a gente coloca a armadilha, Conrado? Pra matar Então, vou deixar a armadilha matar Não, quero matar antes Só se eu tivesse um parceiro decente, eu vou fazer muito mais ponto Vou ficar na tua frente aqui, pronto Não joga comigo, cara chato Tô aqui na tua frente, pronto Não tá na minha frente Não, me via O que? Tinha caveira? Eu juro que eu vi um Não, é que você me viu andando indo pra frente Foi só isso Não, eu juro que eu vi um brigo laranja Vou ter que vender essa barricada, ela não tá no lugar legal Por que? Ela não tá bloqueando eles? Não Ela tá meio torna Hum Pronto, certo Seria isso daqui, eu acho Tá, e agora? Agora, você coloca a tarpita aqui E aqui Aí E aqui E aqui Não, desculpa Aqui você vende Depois coloca um scorcher Aqui é scorcher, ele aqui é scorcher Tá É só esperar eles virem, né? Eu não tô matando ninguém Você tá ganhando algum dinheiro? Tá ganhando algum dinheiro? Eu não matei nenhum até agora Eu só tirei dano Você te mandava tomar no cu hoje? Não Então, por favor Então, por favor, vá As pessoas aqui tem educação Diferente de você Mas é educação Aham Mandava tomar no cu muito do cara É, eu demorei muito pra falar Só por causa disso eu vou matar tudo antes de chegar na vermelha Gostou? Você não se importa com o seu nome lá Com pouco ponto? O seu nome na colocação 7900 e pouco? Não Eu importo com o passar de fase Só Isso é uma vergonha Não, cara Só porque eu não jogo por ponto Quer dizer que Isso é uma vergonha? Sim Isso é um chato Peraí Ele tá voltando Ele tá Ele tá Ele tá voltando Porque às vezes isso acontece Sou só eu ou Vem de trapiche? Caramba, vem de trapiche Eu tô tentando chegar aí a tempo O que você vai fazer lá? Eu fui O que você foi fazer lá? Não tem que explicar nada Lógico que tem Aqui Do outro lado Calma Eu quero acordar isso Escortia Aqui Não tem dinheiro Lógico Você colocou isso Ah Onde é o saco do outro lado? Eu não posso Não dá pra brincar Com mais de uma pessoa Não Desculpa Duas calças diferentes Ah Dá? Você coloca essa aqui Espera Mas me deixa em paz Por algum tempo Peraí Matar 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 Uhu Tá vendo? A gente tá conseguindo mais combo aqui Ah Nossa Nossa Falar nisso eu ouvi um vídeo De um cara Conseguiu um combo de vezes 13 No primeiro mapa Da dificuldade War Mage O cara é ninja? O cara é ninja Não tá explicado O cara é top Falar em combo Você não viu meu vídeo Que eu explico isso Pra te educar Não Sabia Capaz Se eu tivesse interessado Em me educar Eu tava indo pra faculdade Não tava aqui jogando Mas você tava Você voltou toda a faculdade Não voltou? Não preciso contar pra todo mundo As pessoas podem continuar Achando que eu sou um ator E não faço nada do Brasil Que nada Você vai ser o mais novo Advogado do Brasil Eu não vou ser advogado Você não tá fazendo Direito Mas eu não vou ser advogado Quem faz direito É advogado Não Assim quem faz Administração Administrador Não Você vai ser advogado E não enche o saco Eu tô mandando Seu noob Olha o cuidado Que ele põe Os arqueiros Põe a porra do anão Aqui vai Que anão? Você não falou O anão Que cacete Pronto E torce pra ele Não ser mongoloide De jogar granada no teto Onde você quer outro não? Na bunda Aqui na bunda Só se for na tua Se for na mãe Não é minha não Vai Eles vão sair daqui também Ah não É daí Tá certo É primeiro daí Depois eles vêm por trás Fui Então você fica aí Pra pegar os caras Que vêm por trás Isso aí Vai ser mais sua cara Isso Toma dano mesmo Toma Você que deixou eles chegarem perto Por mim agora Fiquem competentes É Eu tenho que fazer tudo agora Claro é Você fala que eu não sirvo pra fazer nada Então você tem que fazer tudo Então fica que nem um boneco aí parado Beleza Não tô ficar quieto Eu tô Tô assistindo você Então beleza Tu fica aí Olha aí Que fato Eu sei que eu não vou deixar nenhum passar Aham Aí ó Tudo redshot Aqui ó Tudo Tudo cronometrado Milimetrado É Você consegue dar o redshot Depois de tirar umas 15 vezes Planejado Eu tô ganhando mana Só ver minha mana subir Caramba Olha Não tá memorando Não tá subindo Hum É redshot É Já tava que a gente vai perder pro tempo Mas tudo bem Já que você tá sendo Não Você falou Fica aqui à toa Eu tô te obedecendo Ah então você desobedece Quando você quer Aham Então por que você não faz isso sempre Porque eu sou teimoso Achei que você tinha aprendido isso Dois episódios atrás Ah tá Olha Tão todos mortos Tá vendo Aham Tá vendo Tá vendo Esse ainda parece Prendido pra mim Por pouco tempo Pronto olha Tá vendo Aham É Só que a gente decidiu Que isso aqui atrás A gente esqueceu Eu não Eu tava vendo No mapa Eu só não Fica tranquilo Que aqui é Droga Aqui é droga Você é traficante Eu não sabia Eu sou Nos tempos livres Então vamos lá vai Já parou de cabacice aí Cabacice o que aí Tem dinheiro sobrando Tem um cadinho Quem se quer Um escorcher aqui E um escorcher aqui Tá pera Um aqui E um exatamente Do outro lado Opa Só nos fly Aqui ó É Meu Deus Não era você Que tava cuidando Nos fly Aí Não sei o que Ah Eu acabei de cuidar É Tomei dano Você é noob É sério Quando você Quando você vai Para o VGS Você vai ter que dividir Um conde aberto Ah é É O que você vai fazer Você vai ter que dividir Um conde aberto Eu vou ter que mandar uma carta Para sua mãe Que você não vai voltar Eu vou ficar no hotel Pronto Não vai ter esse problema Nossa Que ruim dele Tá querendo dar uma De Anfitrião Filha da puta Isso tá beleza Não Filha da puta Só É Fingança Por tudo Por tudo o que Por tudo Quero ser mais esperto Que você Quero ser mais bonito Não Pra isso Quero ser mais simpático Simpático pode ser Simpático pode ser Meu Deus Às vezes O sistema de hackdoll Desse jogo Me assusta Sistema de? Hackdoll Hackdoll O que seria um sistema De boneca de panel? Você não sabe o que é isso? Não Pra quando O personagem morre Tipo a forma como ele cai Eu sou o Dugan Mais de curta distância Eu conheço isso como física Sim, faz parte Eu conheço isso como física Faz parte Coloca mais um grinder Cadê o inimigo? Ah, tá Do outro lado Tá Botei E agora? Agora sai da frente Ai, ai Grosso Pronto Pra cá Dois minutos Nossa A gente vai estourar em tempo Fácil Vai estourar em tempo Fácil Fazer o que, né? É teimoso Eu falo que a gente tem que ir mais rápido Não Fica aqui enrolando Parado no meio do mapa Sem fazer nada Caraca Corrigido que eu vou te bater E outra Você quer parar de falar que eu sou velho? Porque um moleque veio falar no Skype Porque achou que eu tinha mais de 35 anos Não é meu problema, amigo Eu, pessoal, eu não sou velho Vocês que são novos, viu? Pois é Por aí, meu É Então, por favor, eu trato em favor de envelhecer logo Isso porque se eles envelhecerem Você não vai ficar mais velho também, né? Não Não Isso é imortal Isso é imortal Me envelhece, mestre Depois você tem que trocar essa barricada aqui, hein? Tá quebrado, ó É lógico Alguém fica pulando em cima dela Fala aí Seu gordo Eu não sou gordo Eu tenho ossos grandes Aham Tá Já disseram que pra gordo é bom usar roupa listada? Já Mas eu não gosto Parece uma zebra Uma zebra muito bem alimentada Eu tenho um bug visual aqui porque o morfim veio voar na minha tela Ah, é um sistema de ragdoll Cara, você é ignorante Obrigado Eu treino muito pra isso Obrigado Tá saindo muito bem Pode liberar a horda? Já devia ter feito Apertou depois de mim Você notou isso, né? Apertei porcaria nenhuma Todo mundo que tá assistindo vai ver Lógico, você tem o After Effects aí O Sony Vegas Tá roubando todo o dinheiro aí É porque você vai usar, né? Boa Pra ganhar ponto? É porque eu não ganho ponto por dinheiro Não, só eu Você tá abusando da sorte, Corrado O que foi? Hoje você tá abusando da sorte Você vai dar um soco no monitor aí? Não, já tem que ter, não dá Não adianta Você não vai conseguir o de-gas Não, mas eu não posso revelar pros seus inscritos onde você mora Você não faria isso? Acho que eu faria Não Quem vai fazer isso? Como é que eles querem dar um oi pra você? Eu falo pra eles onde você trabalha É, eu trabalho no metrô de São Paulo Tentei estar no prédio aqui Pra ver o que vai acontecer com todo mundo Tentei estar aqui no prédio O que acontece? Tem um pitbull esperando? Tem segurança Os caras não entram Ah, e aqui também não vai entrar Eu moro num prédio Ah, mas prédio é mais fácil Ah Oh, shit Seus arqueiros estão correndo risco De morte Não, é risco de vida Não, é risco de morte Risco de vida Risco de morte O jornal fala que é risco de vida Porque o jornal é fixo muito retardado Mentira São pessoas formadas Exato Formada é risco de morte Olha lá, vai ele pegar todo o dinheiro Mercenária Eu não sou mercenário Eu não sou mercenário, eu não estou no machinima Ah, pão no cu Pão no cu, cara Eu não sou mercenário Você sabe que eu estou no machinima, eu sou mercenário Eu não sou mercenário Não é isso? Não Não é isso que eles falam nos comentários? Não Não Você viu eles falando isso? Não, eu não sei Eu vejo todo mundo reclamando que... Aonde? Quanto? É que eu mando em mim Ah não, eu mando em você Tipo, do pessoal em geral Ninguém teria coragem de falar mal do Conradinho Conradinho não faz essas coisas Conradinho tem que apanhar Vem dar uns tapinhos então Não dá, é muito longe Eu não tenho visto pra ir pra ir Babaca Não tenho visto Por falar nisso eu tenho que dar entrada nos meus amanhã Tem que ser o recorde Eu tenho que dar entrada no visto amanhã Que é dia 14 de setembro E eu tenho que tirar o visto do Canadá e dos Estados Unidos Pra viajar no dia 14 de novembro Você tem dois meses, ué Aham Bateu o recorde, um visto por mês Ah é? É E existe esse recorde, é só pra você mesmo? Não, acho que deve ser um recorde É funcionário público que tira a porra do visto, cara Eu achei que você ia só pro... Pro Estados Unidos Ah, o Canadá primeiro Vou visitar duas faculdades no Canadá e pros Estados Unidos é só passear Aham E lá comer no KFC? Não, tem aqui, em São Paulo Mas você não disse que o KFC de lá é melhor? É Então Eu já quero ver se eu visito a Double Fine Olha É aberto lá? Não Como é que você quer visitar a Double Fine? Mano, eu vou... Eu vou fudar o... O Twitter do Team Shaper Eu vou começar a passar link pra todo mundo retwittar Eu vou fudar, o cara vai chegar lá e o cara vai me enviar Aí ele vai deixar você entrar porque eu te odeio Não Não, ele vai me deixar entrar antes pro pessoal parar de fudar Cara, pra você eu tenho um nó parado aqui em cima também? Não Tinha um nó deitado ali, tava lindo assim Dorgas, mano, sabendo coisa Dorgas Depois você vê no vídeo Mas eu falei que eu não assisto o seu canal Você não assiste nem os vídeos que você tá aqui, você devia assistir, porra Não, eu entro do lá e tu vai embora Eu já sei como é que é Eu já sei o final Então tá, desculpa aí Ah, e você fala lá com o Team Shaper Manda um abraço pra ele Eu vou falar pro Team Shaper Eu sou o pac-pade do Kickstarter, velho Deixa eu entrar Ô velho Você tá traindo o movimento, velho Tá traindo o movimento Olha, tem mais uma onda, eu achei que era a última Não, tem até essa daí Já tava preparando pra dar tchau Se o Team Shaper e o Ron Gilbert não deixou entrar, eles tão traindo o movimento, velho Traindo o movimento É Por favor, me diz que você sabe o que que é isso Que? Trair o movimento Sim, mas qual o movimento? Mano, não importa, velho, é o movimento Se o dado do Abela falou, é o movimento Ok É nóis Você não lembra do vídeo dele no João Gordo, cara? Lembro Que coisa mais intensiva que eu já vi na minha vida Pois é O cara me chamou uma machadinha pra falar com o João Cara, no meio do programa do João Gordo, o cara tem merda na cabeça Não, era Dorgas É, também Aquela lá era... é a época que ele tava meio doidão, né? É É Sei lá, não acompanha isso Eu, tá ligado? É, né? Aí, ó Você tá fazendo os orcs quebrarem a barricada do pessoal que sou eu Ah, vai ver se eu tô na esquina Eu posso Tem provas, provas visuais Toma cuidado com a parte de trás, vai Eu não Não Parece que tem medo de levar uma na retaguarda Lógico Você não tem? Eu não Tá bom que seja acostumado Tô habituado já A tomar umas estocadas É Fica atracada no Tarrakeiro Fica atracada no Tarrakeiro Fica atracada no Tarrakeiro Vai, os caras vão pegar o Tarrakeiro Corre lá, vai Ah, não chegaram no Tarrakeiro ainda, pô Tô aqui, anão Tranquilo Vou te salvar Cara, por um momento o senhor ficou tão mudo que eu achei que isso não ia ser Eu não tava mais ainda Mas eu ouvi o barulho do seu microfone Não adianta pedir que você não tá Ah, tem um Um inscrito lá que queria jogar comigo e tá Meio chateado que ele viu um jogador online no jogo Hum Aí você tá pedindo desculpa Não, eu não tô pedindo, eu não tô escrevendo Tô só, depois que eu terminar O vídeo, eu falo com ele Você fala que você tava gravando, que eu te ameacei Eu apontei uma arma pra cabeça Não deve acreditar Eles não vão acreditar, você não tem colhão pra isso Colhão eu tenho Não pra... Não, colhão eu tenho, eu não tenho arma Esse é o problema Acabou, não acabou? Não Não tem um ali Então pronto Quatro caveiras pelo visto, né? É, pelo visto é Foi Foi pelo tempo, né? Vamos ver Estatísticas Foi Falei um minuto e vinte a mais Ah, que boa Tá bom É isso aí então Peraí, vamos ver que posição a gente ficou? É verdade, é verdade 296, muito ruim Apenas amigos 296? É Não acredito É, você sabe de quem é a culpa, né? Sua Sua Moça aí A culpa é sua Se você ficar lá não, eu vou deixar o seu fly matar sozinho Lelele 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 Tchau 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 Tchau